O conceito de capital é adotado pela maioria das entidades na elaboração das demonstrações contábeis. A seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada nas necessidades dos seus usuários, principalmente os preocupados com a manutenção de capital nominal investido ou com o poder de compra do capital investido. A manutenção do capital em que o lucro é oferido somente se o montante dos ativos líquidos exceder o montante dos ativos líquidos no início do período, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições dos sócios, é a manutenção do capital físico, capital financeiro, capital social, capital integralizado. Então nós temos dois tipos de capital segundo o CPC00. CPC00, ele fala que o conceito de capital pode ser visto de duas formas. Então nós temos o capital físico e o capital financeiro. capital social e capital integralizado não tem nada a ver, então você já tem 50% de chance de acertar. Isso aqui são os conceitos lá do PL. Então o capital financeiro é quando o montante dos ativos líquidos exceder o montante dos ativos líquidos no início. Então o que significa o capital financeiro? Cara, você começou em X0, você tinha X0, 100 de ativos. Chegou lá em X1, você tem 150. Isso significa que você ganhou 50 aqui de capital financeiro. O seu ativo ele cresceu, né? 150. Você teve um capital financeiro, você aumentou o seu capital financeiro. É o nosso gabarito a letra B. Então os ativos líquidos no final do período superam os ativos líquidos no início do período. Ok. Mas Gabriel, e o conceito de capital físico? Mas o fato de você sair de 100 para 150 não significa que, cara, você está crescendo como empresa. Você pode ter tido um período inflacionário, você pode ter tido uma série de fatores que corroboraram para que esse ativo saísse de 100 para 150. Então, no capital físico, você precisa olhar para a capacidade produtiva. Então se a capacidade produtiva aumentou, significa que você teve a manutenção do capital físico. Então são esses dois conceitos de manutenção do capital que nós explicamos muito tranquilamente na nossa aula de estrutura conceitual. Quando você vai olhar o CPC é bem complexo entender, mas em síntese, é isso aqui que você precisa saber. Tá bom?